Fala pessoal, beleza? Minsky aqui com vocês. Saiu hoje mais um vídeo e que vídeo, que trailer do jogo Ayla. Não é um react porque eu já assisti, eu não aguentei a ansiedade de assistir no canal aqui mesmo do Max. Eu acabei não vendo pela Gamescom, vi pelo canal do Max, mas vamos lá conferir junto com vocês e falar um pouco sobre. Simbora. Cara, tá muito bonito, cara. Tá muito empolgante. Olha essa catedral, que linda. Meu Deus. O verdadeiro horror, muitas vezes, não se apresenta da maneira que esperamos ou desejamos. Mas eu lhe revelarei o verdadeiro horror. Caramba, mano. Que legal. É isso aí. Chegando 2025, Ayla, inclusive, antes de continuarmos já, Vão lá, dá essa moral também, né? Vai lá na sua Steam. Eu já fiz aqui. Vai lá na sua Steam agora. E coloca, busca lá por Ayla. E coloca na sua lista de desejos. Isso já vai dar uma baita de uma moral para a desenvolvedora, né? Para a Pulsatrix, para o pessoal. Isso ajuda realmente bastante, porque vai computando, né? Que as pessoas estão com interesse no jogo. Beleza? Vamos dar essa moral lá. Vamos voltar aqui para o vídeo. E é isso, galera. Eu estou extremamente feliz e satisfeito em poder mostrar esse trailer para vocês finalmente. Cara, está muito bom. Isso que vocês viram é fruto de um trabalho constante, diário que a gente está. Porque, de fato, a gente está tentando fazer o melhor jogo possível para vocês. E como vocês puderam notar aí no trailer, tem muitas novidades. Uma outra coisa que vocês notaram aí também é que a nossa publisher é a Fireshine Games. A Fireshine Games, que já publicou vários jogos, entre eles o recente Lies of P. Ela está com a gente nessa jornada agora. Será a nossa publisher. E no próximo vídeo que eu soltar aqui no canal, fiquem de olho, inclusive. Eu vou falar mais qual que é o trabalho de uma publisher no desenvolvimento de um jogo. E como ela pode e vai nos ajudar nisso. Beleza? Então, fiquem ligados aí. Legal, legal. Que no próximo vídeo eu vou esclarecer um pouco mais a respeito disso. E uma outra coisa que, com certeza, vocês notaram aí no trailer é a voz da incrível Luísa Cáspary. Dubladora e a gente que eu admiro demais. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui no canal. Ela é uma profissional incrível e será uma das vozes no Ayla. Junto com o casting de dublagem fenomenal que a gente vai ter. Eu ainda não posso revelar as outras vozes. Mas, tanto em inglês quanto em português, a gente vai ter um casting de dublagem sensacional. Isso foi uma coisa, inclusive, que a gente se preocupou bastante para trazer uma dublagem de qualidade para vocês. Eu estou muito feliz e anuncia que a Luísa vai estar com a gente, junto com outros profissionais. Legal demais, cara. Legal demais. Que equipe, hein? Porque quem curte dublagem, principalmente aqui do Brasil, né? Que a gente sabe que é. Se não é melhor, uma das melhores dublagens do mundo. A gente vai ter um casting sensacional para o Ayla. E, mais uma vez, galera, eu queria agradecer muito vocês pela paciência que vocês têm tido nesse tempo. Porque a gente está calado. Obviamente, a gente não podia falar nada por conta de tantas novidades. A gente tinha que guardar segredo. Mas, tenho certeza, gente, que eu e a equipe da Pulsa Tricks, que, mais uma vez, eu gosto de salientar sempre, que é uma equipe incrível, extremamente competente. São pessoas que eu, de fato, admiro. A gente se reúne todos os dias em prol do Ayla. E podem ter certeza que a gente está fazendo o nosso melhor, tá? De coração mesmo. A gente está tentando fazer um jogo diferenciado, de qualidade, com o melhor que a gente pode oferecer. Com muito cuidado, muita atenção, muito carinho. Tanto em gameplay, quanto em visual, história. Tudo está sendo produzido de coração e, de fato, com vontade. A gente não está fazendo o jogo só para ganhar dinheiro. Dá para ver o capricho. A gente está fazendo o jogo que realmente a gente gosta e a gente quer fazer. Cada cena. Um produto diferenciado. Cada detalhe. Para que vocês joguem e vocês falem. Cara, esse é um produto de qualidade de verdade. Eu tenho orgulho de ver esse produto sendo feito. E é do Brasil. Então, galera. Basicamente, para isso que eu gostaria mais uma vez... Cara, olha isso aqui. A qualidade. Inclusive, eu vi agora há pouco também o React do D-Menor. Enfim, ele está com o material baixado na máquina dele. Então, você consegue ver através do vídeo dele até uma qualidade maior ainda do que a gente está vendo aqui. Porque a gente sabe que o vídeo do YouTube dá uma depreciada. Mas, ok. Mas, dá para ver o quão bem feito está sendo feito, né? A obra. Eu consegui observar bastante nesse trailer. Aqui tem bastante, olha lá. Tem um... Ou uma igreja. Ou, enfim... Uma torre, né? De um castelo, talvez. Também tem um castelo, né? Tem essa... Esses bichos aqui. Olha, em torno dessa fogueira aqui... Está dando muito a entender que é um... É um tipo de uma tribo. E bem sinistro, cara. Está formidável. Essa catedral está incrível. Ela está linda demais, cara. Faz tempo que eu não vejo um ambiente assim. Porque a gente está acostumado a ver esse tipo de ambiente onde? Em Resident Evil. E muitos jogos se inspiram em Resident Evil, né? Logicamente. Porém, essa aqui... Essa catedral está com a assinatura do Aela. Não tem nada... Nunca vi nada igual. Há muito tempo que eu não vejo nada igual, cara. Realmente, essa aqui é inovadora. Está muito linda. Sensacional. Carro de polícia. No começo aqui de uma trilha na floresta. Espera que a gente vai controlar o... Inicial. Acionar o carro. Seguir adiante. Para investigar. Pode ser. Então, uma caixa de correio. Então, realmente tem... Tem residências por aqui. Na região. Buzzle. Castelo lá no fundo. Está aí, ó. Uma vila, né? Com castelo. Formidável. Sacrifício. Sacrifício. Tem que fazer sacrifício para poder ter algum benefício. É o que dá para entender dessa cena. Dentro do castelo, vamos manusear armas brancas. Já deu para ver ali. Não vai ser só arma de fogo. Aí, uma crossbow. Esta. Olha lá. A ponta do castelo no fundo. Aqui é a vila. Está bonito demais, velho. Muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem feita. Detalhado. Esse camarada aqui aparece na cena seguinte, né? É esse aqui. Inclusive, eu tenho a foto dele aqui para mostrar. Esse aqui, cara. Eu vi essa imagem lá no canal do D-Menor. Ele está com uma foto mesmo. Eu vou ver se eu consigo arrumar essa foto. Mas esse bicho aqui está muito da hora, cara. E medonho e imponente. Olha o tamanho da sala. Olha o tamanho do bicho. Cara, eu acho que ele vai ser um perseguidor. Porém, temos aí um perseguidor dentro do Aylan. Muito imponente, cara. Muito imponente. Ao mesmo tempo que ele lembra um verdugo, ele também tem uma assinatura própria. É diferente de tudo que eu já vi também. Jogo excelente, promissor e é do Brasil, cara. Muito bom. Mas me fala aí nos comentários o que você achou do novo vídeo do Aylan. Vou deixar o link do vídeo oficial do canal do Max aqui na descrição. Link fixado. Eu sou o Insky. Obrigado pelo seu tempo e sua paciência. Valeu, valeu e valeu.